O Estado de Rondônia O Estado de Rondônia recebeu a primeira visita do Presidente da República, João Figueiredo. Em sua comitiva, diversos ministros e personalidades do alto escalão de Brasília. Recebidos pelo governador Jorge Teixeira e seu secretariado, seguiram direto do aeroporto Delmont até o pátio da estrada de ferro Madeira Mamoré. O presidente, mesmo acostumado com grandes multidões, jamais esquecerá o carinho com o qual foi recebido. Aproximadamente 40 mil pessoas suportaram o forte calor para com suas presenças agradecer o chefe da nação pelo apoio que tem dado ao desenvolvimento de Rondônia. Vários ministros se alternaram na assinatura de contratos favorecendo o Estado. Mais de 45 bilhões para aplicações nos diversos programas que estão em andamento. Um velho sonho foi outro presente que eles trouxeram em mãos. Os títulos definitivos dando posses de terras a aqueles que realmente têm semeado o progresso pelo chão do novo Estado. O governador Jorge Teixeira agradeceu em nome do povo de Rondônia a ilustre visita e todo o apoio que sempre recebeu em Brasília. O presidente João Figueiredo falou da sua felicidade em ver o progresso que Rondônia apresentava e prometeu voltar outras vezes. Um coral de estudantes da capital cantou para o presidente e sua comitiva o hino de Rondônia. Em seguida, visitaram e conheceram a história da estrada de ferro Madeira Mamoré, através das peças expostas no museu. O presidente recebeu como lembrança um sino em miniatura da máquina locomotiva. O hospital geral, uma das obras mais importantes dessa administração, também mereceu a visita da comitiva presidencial. Uma rara oportunidade para mostrar ao presidente trabalhos importantes que estão sendo desenvolvidos no Estado. A secretária de Estado de Saúde, Eda Erce, falou sobre o plano de saúde. Foi ouvida atentamente pelo presidente e o ministro da Saúde, Valdir Arco Verde. O secretário de Estado da Educação de Rondônia, Álvaro Lustosa, apresentou vários painéis. Mostrou o índice de crescimento de matrículas escolares, a substituição das escolas de Tapiri por construções em alvenaria, o pró-rural e quadros de aplicações das verbas captadas através do MEC. William Cury, presidente da Codaron, explanou sobre as atividades agrícolas do Estado. Mereceu do presidente estímulos para cada vez mais reforçar a infraestrutura do homem do campo. Uma rápida visita nas instalações do Hospital Geral. Na saída, a certeza de ter visto a determinação dos homens que estão mudando a fisionomia do novo Estado de Rondônia. As câmeras da tela amazônica foram até Brasília, para no interior do Ministério da Educação e Cultura, documentar a posse do primeiro reitor da Fundação Universidade Federal de Rondônia. O empresário e professor Euru Tourinho Filho, rondoniense, 38 anos apenas, é certamente o magnífico reitor mais novo das universidades brasileiras. Coube ao secretário-geral do MEC apresentar e confirmar a indicação de Euru Tourinho. Na mesa dos trabalhos, representando o governador Jorge Teixeira, Dona Neuza Carneiro, representante do governo do Estado de Rondônia, na capital da República, e outras autoridades do Ministério da Educação e Cultura. Usando da palavra, o reitor Euru Tourinho Filho, disse da maneira como deverá conduzir os destinos da UNIR, usando seus conhecimentos de empresário bem-sucedido, e com o auxílio da ministra Esther de Figueiredo Ferraz. Após a posse, Euru Tourinho recebeu abraços e parabenizações de todos aqueles que foram com suas presenças prestigiá-lo. Em seguida, no sétimo andar, a ministra da Educação e Cultura recebeu o primeiro reitor da UNIR e desejou-lhe todo sucesso, conduzindo os destinos da mais nova universidade brasileira. Legenda Adriana Zanotto